Olá, tudo bem pessoal? O que nós veremos hoje? Uma aplicação prática do teste, não sei se essa pronúncia é correta, Branch Pagan, que é um teste de hipótese que avalia a homocedasticidade, ou seja, os resíduos da tua análise de regressão possuem variância igual a zero. Esse é o teste. Então, eu vou usar esses três pacotes aqui e uma regressão simples. Nós temos aqui quantidade, com uma variável resposta e o preço variável regressora. Explicativa, tanto faz. E faremos aqui tudo a análise de resíduos. Depois, o teste de Branch Pagan, diretamente, pelo R, pacote LMTest, e depois na mão. Como é que eu faço esse teste? Na mão. Então, vamos lá. Eu já carreguei o pacote aqui. Vamos. Ele calculou. Já armazenou a resposta 1, resposta 2. São uma variável, cada qual com 5 elementos. A nossa amostra que são 5 elementos. Agora, o comando que eu já expliquei várias vezes para vocês. O LM, que vai ativar o algoritmo OLS. Então, ele acaba de fazer a regressão. Ele fez a regressão nesse momento. E agora, eu quero que ele mostre. Pedi para ele criar um data front chamado A. E agora, eu quero que ele mostre para nós a regressão. Está aqui. As informações dela. Um bom ajuste, 93,91%. De toda a variabilidade desse processo, o problema, pode ser explicado por essa função implírica linear aqui. O coeficiente linear e o intercepto. Quando você olha para o H0, H0. O coeficiente não é significativo ao nível de significado de 5%. Como todos os p valores aqui. Aqui é abaixo de 0,01. Aqui está abaixo de 0,01. Ou seja, muito abaixo de 5%. Ou 0,05. Beleza. O próximo comando aqui, eu vou pedir para ele calcular, fazer um gráfico dos resíduos. O pacote LM teste. Então, você vem aqui, vou vir aqui no resíduo, vamos calcular aqui. Tem que calcular agora, para os demais cálculos, não podemos ter o comando SUMMER. Então, basta refazer a regressão novamente, sem o SUMMER. Para depois usar esse comando aqui, o visual plot B. Que é o nosso data frame, chamado MICDR. Esse é o gráfico dos resíduos. O que você espera é que esses resíduos tenham um comportamento completamente aleatório entre as observações. Significa que eles devem ter uma variância igual a 0. Graficamente, aparentemente, isso está acontecendo. Esse comando aqui, ele vai gerar o resíduo para nós. Tanto é, se você vier aqui, escrever o C, nós temos os resíduos para cada observação. Beleza? Tranquilo aqui. Nós temos os resíduos para a observação, 1, 2, até a quinta observação. Até aqui, nenhuma surpresa. Se você tiver um gráfico, você pode escrever PLOT, que eu chamei aqui de C, vou colocar uma cor aqui, PURPLE. Você também pode dar um nome. Gráfico dos resíduos. Se eu pedir agora para, né? Calcular. Aqui está o gráfico dos resíduos. Você pode melhorar. Colocando aqui, ó. XLAB. O nome do eixo X. Observações. E YLAB. O nome do eixo Y. São os resíduos. Se eu pedir para carregar novamente... Beleza? Ah, eu quero traçar aquela reta aqui, a parte de zero. Como é que eu faço isso? Pode ficar uma coisa bem legal. Você vem aqui, ó. Com o último segmento. Segmento de reta. Partindo de zero. Do X zero. Também de zero. Y zero. Coloca aqui 6 para correr todo o vetor. Todo o vetor. Traz todo o eixo X aqui. Esse zero vai ultrapassar aqui. Porque você pode colocar zero novamente. Vou colocar uma cor aqui. Blue. Minúsculo. E LWD igual a 3. Que é a espessura dessa reta. Pronto. Beleza? É aquele mesmo gráfico que eu tinha feito anteriormente. Porém aqui, feito na mão. Beleza? Então, nós queremos ver que esses resíduos tenham um comportamento aleatório entre as observações. Beleza? O chapiro teste é um teste de normalidade. Tanto é que você também pode observar fazendo aqui um histograma do C, que é os resíduos. Vamos colocar aqui uma cor red. Breaks. Pode colocar aqui. Acho que isso aqui está bom. Frequência. Igual a F. Beleza. Olhando assim, não dá para enxergar uma normal. Porque observação são poucos elementos. Vamos colocar aqui o teste chapiro. Pelo teste chapiro, recomendado para amostras pequenas, H0, os resíduos possuem um comportamento seguindo um FDP normal. É o que acontece. Também pode colocar o teste de anto-segundário. Recomendo ele, se não me engano, para amostras superiores. O anto-segundário também é feito aqui com base em amostras maiores. Tanto é que uma amostra tamanho 5 não consegue calcular a normalidade para amostras inferiores a 7 elementos. Que é o nosso caso. Então, nesse caso aqui, não dá para calcular o teste de anto-segundário. Mas o chapiro já nos confirma que os resíduos têm um comportamento seguindo uma distribuição normal. Por fim, aplicando o teste agora, BB-Test, que é o teste branch. Branch-Pagan. H0, a variância dos resíduos possui uma distribuição seguindo uma curva normal. Desta forma, posso afirmar que a variância desses resíduos é igual a zero. Aceitamos a homocedacidade. Ou seja, perfeita a nossa função. Bom, e agora, como que eu faço esse teste na mão? Lembre-se que o comando C, ele calculou, adota a forma C, diz respeito aos resíduos de cada observação. Essa aula aqui é prática. Então, como é que eu calculo o teste branch-Pagan na mão? Deixa ele aqui prontinho, antes de eu pê-valor. Primeira coisa, você vai refazer a tua regressão, que eu chamei aqui de A2, porém, a sua variável resposta é o resíduo ao quadrado. Primeira coisa, isso aí. Então, aqui a gente vai fazer uma regressão auxiliar, que é o resíduo ao quadrado. Como resposta. Beleza. Feito isso, o que você faz agora? Uma vez que você calculou essa regressão auxiliar, lembrando que o resíduo tem que ser ao quadrado. Por isso que eu coloquei C elevado ao quadrado. Porque C diz respeito aos nossos resíduos. Perfeito. Feito isso, vamos fazer aqui agora. Eu quero ver o A2. Você vai olhar agora para o R², não o ajustado. Somente para o R². Você vai pegar esse R², que vai nos tornar agora o Qteste. Porque a estatística usada aqui é Qteste. Então, qual vai ser o seu Qteste? Será esse R² multiplicado pelo número de observações que nós temos. No caso, 5. Beleza. Então, até se você vier aqui. É uma multiplicação. Beleza. Isso aqui passa a ser o nosso Qteste. Como é que você calcula o P-valor? Para nós vamos dar um P-valor aproximado disso aqui. O P-valor é 1 menos P de probabilidade. O Qteste aqui é o Qteste. O Qteste. Esse último aqui é o grau de liberdade. O grau de liberdade é a quantidade de regressores que você usou na sua regressão. No caso, nós só temos somente um. Perfeito. Um pedido para calcular. E agora mostrar. Mostrar o P-valor. Lembrando. H0. Os resíduos possuem variância iguosa a ela. Que é a homocetasticidade que eu quero. A nossa função é não tendenciosa. 0, 2, 2, 3, ó. Que é a mesma coisa que encontrada pelo pacote. Beleza, pessoal. Então é muito importante para nós pesquisadores. Ou mesmo o pessoal da indústria. Usar corretamente estatística. Para não cometer erros de decisão. E é o propósito desse canal. Que ele é completamente gratuito. Para dar um dicas para vocês. E mostrar o que está dentro da caixa preta. Um dia, um dia, um dia, um caixa preta. Você sabe fazer a mão. Se for, eu vou usar o meu pato. Até a nossa próxima aula. E aí E aí